Assinado, acordo sobre múltipla invenção de vistos para portadores de passaportes. Lemotando de entendimento sobre a invenção de vistos para portadores de passaportes diplomáticos e oficiais e especiais. O acordo para os serviços aéreos. Lemotando de vistos para portadores de passaportes de passaportes. Lemotando de vistos para portadores de passaportes de passaportes de passaportes de passaportes. Lemotando de passaportes 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 Obrigado. 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 Colocinados a todos muito importantes que vocês decidiram agora, a todos sobre os serviços aéreos, a todos com maior eficiência das companhias aéreas, que são geradas na área da vida, que vão trazer mais presença no tráfego de nós. Os ramos são geradas na área da cidade, que são geradas na área da cidade, que são geradas, que são geradas na área da cidade. Dessa porto, confeta o interesse que compreende o fortalecimento, o fortalecimento de frutos de pessoas que gostam do risco do serviço de nosso país. E na hora de indicar a minha propriedade, se eu conseguir, se eu conseguir, a sua propriedade, 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 a sua propriedade. O volume de comércio entre o Brasil e os universitários foi, em 2016, de R$ 2,6 bilhões. Apenas a vida de comparação, a ela, no ano 2000, esse volume, eram 300 milhões. Apenas a vida de 100 milhões de dólares, para todos os milhões e 600 milhões de dólares. O mercado, 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 o mercado. O mercado, 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 o Há o excessivo investimento dos grupos federais e do Brasil em tudo para dar um importante saldo de qualidade e de quantidade neste ano. E nós temos a disposição para aprimorar o quadro político bilateral, de modo a facilitar e a garantir esse grupo de investimentos. Há o excessivo investimento dos grupos federais e do Brasil em tudo para fazer o Brasil em tudo para a economia. Há um excessivo investimento dos grupos federais e do Brasil em tudo para a economia. Há dois investimentos que houve na economia de saúde. Há outros investimentos que houve na economia de saúde. são também as presidentes do Brasil e todos nós sabíamos que Jesus percebeu que isso pode serMon generadores de presença da barização. Obrigado. 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 a elas. Esses dois acordos são, em particular, importantes para fortalecer a presença dos cidadãos de dois países em outro país e também vai fortalecer o turismo entre os dois países. Além disso, eu acredito que o turismo não é a única área que deve ser importante e nós precisamos olhar as outras oportunidades que existem entre os dois países. Eu fico particularmente feliz em saber que mais de 60 mil pessoas, mais de 60 mil brasileiros consideram os Emirados Árabes Unidos como seu terceiro país. Isso é um motivo de orgulho e de felicidade para mim. Para além desses acordos, eu preciso salientar que existem desafios muito grandes entre os dois países e a nossa região está atravessando um contexto muito difícil e nós precisamos conversar juntos, fortalecer as relações bilaterais para discutir esses desafios, especialmente a violência e o terrorismo. e o terrorismo. E quando você assiste o convocundo, nós precisamos com a violência sexual, e as relações e o terrorismo. A comunidade que eu tenha Obrigado. Muito obrigado pela organização dessa visita. Eu fiquei muito feliz em saber que o Brasil está se abrindo cada vez mais para buscar outros parceiros em outras regiões do mundo. E por isso que estamos aqui buscando novos investimentos graças a essas possibilidades abertas pelo Brasil. Eu desejo muito sucesso para o senhor na sua grande missão à frente desse grande país. Obrigado.